Desgastante, foi desgastante hoje, buraqueira, um lugar que era para fazer pouquíssimo tempo, tem que ir bem devagar, tem que ir na lenta, é desgastante. Esse a gente acha um posto, porque não vai dar para chegar onde a gente queria que chegar, e de noite não adianta. Só tem que torcer agora para achar o posto. É difícil. Bom Jardim, até Governador Newton Beldo, um fiasco, não tem rodovia. Não tem rodovia. É isso aí. Bora agora. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Tinha uns postos, mas os postos não eram muito bacana não, para deitar para peinoitar, não era muito seguro. Aí eu e o marrento tá tocando aqui um pouco mais. Mas tá difícil. Tá difícil. O buraco tá grande. Os colegas estão indo devagar. A gente também. Estamos cansados. O marrento já tá exausto. De tanto bater a alavanca. E os buracos não acabam. Eu nunca vi uma coisa dessa. Olha que a gente já passou em buraco. Barra do corda fichinha, viu? Vê que tá aqui. O pior lugar que a gente tá passando. Eu nunca vi uma coisa dessa. E não rende. E não rende. A hora que você pensa que vai, não vai. Vamos torcer pra achar um posto. O pessoal tá... Tá com o mesmo pensamento que a gente. Ali na frente, ó. Vai um pouquinho. Parece que a estrada é boa. Mas chega ali e para tudo. Tudo, tudo, tudo. Ali no Zé Boca. Passamos pelo Zé Boca. Não tinha posto. O posto que tinha já tava cheio também. E a gente não tava acostumado a dormir ali. Então a gente seguiu. Achar um posto que a gente já tá mais acostumado. É isso aí. Bora, bora. O dia tá difícil. Tá difícil. Mas vamos vencer. Bom dia. Fala bom dia, Marrento. Bom dia. E o dia começa, né? Meio com neve. Dormimos aqui em Santa Luzia. Do... Paruá. Um riozinho aqui, ó. Santa Luzia do Paruá. Não foi, velho? É. Ontem rodamos mesmo. Saímos lá. 100 km de Teresina. E chegamos até aqui. Mais de 700 km. Outros, Marrento rodou. Porque não encontrou. Era pra ter parado mais cedo. Não encontrou um lugar adequado pra... Pra fazer o penhoide. O que matou nós era pra ele. Não. Não. Mas isso... Era pra ter rodado os 850 km. Os buracos matou, né? Muito buraco, muito buraco, muito buraco. Foi desgastante o dia de hoje. Desgastante. É a palavra. É. E... É. E... Não. Mas é porque vai sair, né? Do Maranhão. Por isso que vai dar uma melhorada. Não. A estrada do Pará, por favor. Pois é. Por isso que não vai ser o dia inteiro hoje de Labuta. Se Deus quiser. Vai ser só um pedaço. Porque falta 100 e poucos km pra divisa. Né, Ben? 100 km. 100 km pra divisa. 100 km pra divisa. Então, o que? Na luta. Bora, bora pra missão. É isso aí. Sabadão da Aleluia. É isso aí, mãe. Sabadão da Aleluia. Amanhã é domingão de Páscoa. Eita. Nós temos que andar. Porque nós ainda temos que encontrar um ovo de Páscoa. Né, Maranhão? É. O pessoal comprou poucos ovos, né? A produção de ovos de Páscoa. Ninguém tem dinheiro. O negócio não fica em casa. Tem dinheiro. Não tá nas árvores aqui, ó. Pois é. Dinheiro não tá nas árvores. Então, o vovão tá sem dinheiro. Tá que nem vai mesmo. Sem dinheiro. Sem dinheiro, né? Tá. Tem gente pior. Tem gente pior. Mas o pessoal que dependia do serviço, entendeu? Desse negócio aí. Não compre. Não compre. É. Tá sumindo. Tá sumindo as coisas, gente. Das prateleiras. Tá? Nosso corpo tá sumindo. Ainda por enquanto aí. Ainda por enquanto aí. A gente ainda tem que agradecer. Tá sumindo. Olha. Já teve a... No começo tava a... A oito, então. Nove pontos. Quase dez pontos. Depois eu comprei a cinco. Agora tá oito de novo. Pois é. O Marrento ainda encontrou frango pra comprar. Porco, né? Mas tem o... Tem o irmão dele que trabalha lá na... Na... Na granja lá. Tem o pessoal. Eles tão cuidando. Tão trabalhando. Tão produzindo. Mas o preço desceu lá embaixo. Porque ninguém compra. Quando ninguém compra. É... Começa a sobrar no mercado interno. Começa a sobrar no mercado interno. Aí. Mexe com toda a estrutura, né? Então daí começa a sobrar. Você tá entendendo? Pois é. Daí começa a sobrar. Começa a baixar. É isso aí, Adonis. O pessoal que tá trabalhando. Que tá produzindo. Bora produzir. Bora produzir. E se Deus quiser. Logo essa... Tem muita gente pra produzir. Muito pra comer, né? É. E tem gente que... Mas muito pra comer que não é rei, né? Que a gente... É. Entendeu? Mas é isso aí. Se Deus quiser. Logo chega essa... Essa vacina. Mas mesmo que a vacina... Quero deixar bem claro pro povo. Que pensa que a vacina... Tomou a vacina. Tá... Tá isento. Não tá. Tem que tomar cuidado ainda. Tá? A vacina é só uma ajuda. E... Bora trabalhar. Enfrentar aqui as estradas. É isso aí. Bora, bora. Passando por cá. Maranhãozinho. Olha lá bem. Internacional vindo. Itália e coisa. É isso. Ah... De 100 quilômetros em... Num... Num raio de 100. Cinco cidades. Com prefeitura, vereador e tudo que se... Que tem direito. Tudo que tem direito. É. Sem KM. Só que a gente comprou só dali pra cá, né? Só dali pra cá. Mas não sabe se tem mais. Tá? É assim. Ah, é. Hoje em dia o dinheiro público virou festa, sabe? Virou? Dinheiro do cidadão e dinheiro de empolgo do cidadão do trabalho virou festa. de... Olha aí as arvinhas bonitinhas. E tem mais, né? Esse negócio aí do pessoal... Do pessoal ficar... Fica em casa. Ficou muito bom. Porque eu tô vendo... Eu vi que... Eu tô percebendo uma coisa. Né? Ao longo de nossa viagem. Eu tô percebendo... Que as cidades, elas estão mais abandonadas. O que que elas estão mais abandonadas? O setor da limpeza. Eu tô sentindo assim que tá um... Sabe assim uma bagunça? Eu... Eu... Eu tô sentindo isso. Esse pessoal quer que fique em casa. Esse pessoal quer que fique em casa. Porque ficando em casa o pessoal não vê os trem errados que tá acontecendo. Você tá entendendo? Pois é. Eu tô pressentindo que nós estamos indo pra um caminho sem volta. Mas... Bora, bora, né? Atriz a 4 e 5. Pois é. Fica em casa. Fica em casa enquanto ele deita e rola. Alí? 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 Olha a cidadezinha aqui. Entramos ali e saímos aqui. Cuidado. Eu sei que tem mais cidades. Aí ela fala... Ah mas tem mais cidades. Tem a zona urbana. Vem pra lá. E a zona rural. É. Mas olha o que que fizeram aqui. Olha ali ó. Na entrada e na saída. Ou na saída ou na entrada. Você tem dois altidóis, dois luminosos pra sair, ou duas televisões dessa, não sei o que tem que sair. Pois é. Tá entendendo? Mas é. Agora me fala se tem cabimento, três e cinco. Tem não. E a viagem serve? Vocês preocuparam tem que fazer fachada de prefeitura. Entrada, é uma coisa que eles dão prioridade, é fazer a entrada da cidade, porque assim o prefeito que fez aquela entrada... Vocês sabem que isso aí é pra ficar, bom, pro prefeito da época ficar imortalizado, né? É, aí fala se quem fez a central vai ficar o prefeito. Eu já vi casos, gente, do prefeito fazer uma fachada, entra outra e faz outra. Ele muda. Sabe? Não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver isso. Hã? Mas estamos... Como é dinheiro? Se fosse dinheiro de dois vezes eu não vi que as pessoas iam botar uma plaquinha lá. Eu vi. Mas como é dinheiro dos outros, trouxa que é nóis. Aí lhe digo mais. Eu acho que nós já gastamos, como disse o papai, salibra à toa. Porque não vai mudar. Não vai. Enquanto o gado, seu povo, estiver quietinho, toca pra lá, pessoal. Toca pra cá, vizém. Fica quieta que eu vou botar. Ai, hein. Gente, não pensa que nós estamos chamando vocês de gado. É nóis também, tá? É nóis também. É nóis também. É nóis também. A gente chama o pessoal aí de gado. Eu tô falando que gado é desse jeito, né? É. Você tá entendendo? Mas nóis... É independente do partido político, tá? Nós estamos falando que o cidadão que aceita passivamente todas as coisas é gado. É. E nós, brasileiros, nós... Ó a palavra, no plural. Nós, brasileiros, estamos habituados a aceitar tudo. Então, nós... E quando nós estiver acatando tudo, entendeu? Vai pra lá. Vem pra cá. Deita. Levanta. Vai pra ali. Eles vão tentar enrolar. Só vai mudar a partir do dia que a população... Acordar. Acordar. Não adianta não ficar falando aqui. Todo dia, parece que o povo quer. Já, 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 o povo vai pensar que a gente já é... Recorrendo. Pessimista. Só torce contra. Isso e aqui não. É a realidade. A gente... Pode ser a favor do tanto que for. Se não fazer nada... É que a gente fica... Não funciona. Na verdade... Fica aí, só torcer. É, né? Torcer pra... Na verdade, a gente vê que a gente anda, vê o potencial que tem. A gente tem dó, né, Bem? A gente vê o potencial que tem. O país. Entendeu? A gente vê os anseios do povo. O povo... Entendeu? Tem capacidade. Pode. Mas parece que tá benzido, como você disse. Mas é isso aí. E continuamos a viagem, gente. Continuamos a viagem. É isso aí. Bora, bora. Amanhã é dia de churrasco. Né, Marrento? Amanhã tá só dia de churrasco e outro de churrasco. Cope, outro de churrasco. Cope, outro de churrasco. Cope depois. Cope depois. Amanhã... Amanhã... É o grande... Já vai levantar cedo. Amanhã o Marrento já vai levantar cedo com os apetechos. Ele, entendeu? Animado. E a gente não vai desanimar. Não vamos deixar nos abater. Vamos na luta. Vamos na luta. É isso aí. Estado do Maranhão. Daqui a pouco a gente já chega no estado do Pará. Graças a Deus, ontem nós batemos aquele pedação lá que... Meu Deus do céu. Eu que achei que tava ruim aquele pedaço lá perto de Grajaú, do Barra do Corda. Não, não, não. Não, não, não. Lá tá primeiro mundo. Não é bem? Lá que tá primeiro mundo. Só o ouro. Só o ouro. Porque ontem... Ontem tava ontem. Meu Deus do céu. Mas vamos levar. Vamos levar a mercadoria pro pessoal. Bora, bora. Passando por cá. As orvinhas todas trabalhadas. Eu não vi o nome dessa cidadezinha. Aqui é o Governador Nunes. Governador Nunes. Aí. Vocês notaram os faraó aqui antigamente. Porque eu acho que eles pensaram que era fácil manter esse troço aí, né? Tem que ter o pé dentro direto, né? Tem que ter o pé dentro direto, né? Pra cuidar. Aí, vai colocar e colocar e colocar. Olha aí. Movimento da cidade. Alguns de rodar agora quebr Montreal. Gente. Peixeira. Fruta. Fruta. Quebra-mola. Com quebra-mola, né? Com quebra-mola com buraco. Carro? Com quebra o perante Curando quebra. Aqui aqueles cocos ali eles fazem cozido, eu acho. Dá gosto de ver. E seguimos. Não posso filmar. Veio aqui a piazinha na moda, ela não tem nem um ano, olha lá, tudo sujinho, nossa tadinha, eu achei que ela era, eu achei que ela era, será que ela, tirou né, tá doidinha tadinha, ela perdeu a família. E esses cachorrinhos assim vem, é mais apegado ainda na família. É, esses pedocinhos assim, fica só dentro de casa, não tira eles. E seguimos. Estrada do Maranhão. Bora, bora. É isso aí amigos, vamos atravessar aqui para o estado do Pará. O Rio para a coisa mais linda, tá? Um fenômeno, tá? Tem coisa linda também para mostrar, ó. Olha aí, tá vendo? Olha só. E cheio. E cheio. E cheio. Gente, eu acredito, meus amigos, que aqui tem aqueles barcos tipo aqueles táxis, sabe, que vai para os lugares. Porque eu vi ali levando moto, levando gente. Eu acredito que tem. Olha aí. Tá cheio. Cheio, cheio. Esse estado do Maranhão choveu demais, gente. Demais da casa. Tá? Olha aí. Tá vendo? Aquelas árvores lá, ó. Elas fora da água. Tá tudo dentro da água. Que bacana. É isso aí. E pisando aqui em solo paraense. Tá? Vencemos o estado do Maranhão. Que tá sendo um dos estados piores na rodagem da... A rodovia, tá? Tá sendo horrível. Então, vencemos. Graças a Deus. Que elas que... Aí, mãe. 9 horas. 9 horas. Tá? Acabamos de pisar aqui em solo paraense. É isso aí. Passa ali no posto fiscal. Esse posto fiscal ali é uma renta que passa. Esse posto fiscal aqui, há um tempo atrás, eles cobravam uma taxa pra gente entrar aqui no estado do Pará. Ah... Era mais ou menos 45 reais. Hoje em dia não cobra mais. Tá? Graças a Deus. E esses 45 reais quem pagava era o motorista. Eu não sei como que funcionava pra funcionário. Mas os autônomos eram gente que pagava e não tinha reembolso. Acho um absurdo pagar pra andar dentro do nosso próprio país. Era taxa de fiscalização. É... Diz que era. Diz que era. Mas... Mas ela não paga tudo? Era a taxa de fiscalização. Aí. Talvez eles trabalhavam de graça. Daí sim que pagava. Ah, tá. Entendi. O posto fiscal aqui tá em... Eu acho que tá em questão de reforma, né? Que tá essa coisa aqui. As máquinas tão ali. Aí o pessoal tá parando aqui, ó. Aqui na... Na rodovia mesmo. Tá? O posto fiscal é aquele lá, ó. O posto fiscal. Aí. Hoje tá com pouco movimento o posto fiscal. É isso aí. Marrento. Máscara na mão. Nota na mão. Tá? E bora, bora. E a hora que o Marrento vem, gente, ó. Tá ali, Marrento. Dentro daquela bolsa ali, ó. Marrento. É. A hora que o Marrento vem, eu já fico aqui preparado e ó. Nele. Tá bom? Bora, bora. É, meus amigos, chegando aqui. Passando aqui, né? No estado do Pará. Chegando, ó. Porque faz um tempinho que nós chegamos. Eu já tô vendo lá. O tempão de chuva. Que aqui no Pará é assim, né? Na mesma hora que tem sol, cai a chuva. Né? É. É nessas horas. É nessas horas que eu fico pensando. Na minha tal barraca que eu preciso de lidar. Mas tem hora que a gente fica no meu lugar que não dá pra abrir. Né? Mas... Vamos seguindo. Entre uma chuva e outra, nós faz a comida. Entre uma chuva e outra, nós faz a comida. Aí, ó. Ai, Marrento Animado. É isso aí, meus amigos. Aqui é bonito. Mata de um lado, mata do outro. É pássio. Mas é assim, muito verde. Olha. Na mesma hora que tem pássio, pra ter uma matinha é um pulinho. Essa área do Pará é muito grande, né? É. Tá tranquilo, 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 gente. Negócio de movimento na rodovia hoje. Tranquilíssimo. Então não tem caminhão que passou hoje. Ninguém que passou hoje, Marrento? Hoje não. Aí, ó. Não tem caminhão. Hoje o fiscal tava limpo. Dois caminhões. Dois caminhões. Sabadão. E se inscreve aí no canal, meus amigos. Curso. Compartilha. Deixa aquele like. E bora, bora com a gente. A entrega lá em Ananimeu. O Marrento veio leve. Seis mil e poucos quilos. Tá? É uma entrega só. Não é um lugar difícil. Inclusive, graças a Deus, pelo jeito é na BR mesmo, né, Marrento? Inclusive, graças a Deus, pelo jeito é na BR mesmo, né, Marrento? É uma entrega só. O endereço é. O endereço é. E como a gente tem amigos que já entregou pra aquelas bandas, a gente entra em contato com eles. É assim que funciona. Quando a gente não sabe, a gente pergunta. Entendeu? Eu entro em contato com eles. E a minha amiga que viaja com o marido dela. E ela vai falar pra nós. Certinho. Certinho. Não vai precisar de pagar a chapa. Porque o descarregamento, Marrento, é por conta deles? É por conta deles. Aí é o pessoal deles que descarrega. Aí. É o pessoal deles lá que descarrega. Então, maravilha. Tá? Maravilha, maravilha. É isso aí. E bora, bora. Ih, tá chovendo. Chovendo por cá. Alô. Silas Dias de Sousa. Vai lá a resposta. Você perguntou o que é aquele negócio de passar no posto pra manifestar. Bora lá com o Marrento. Vai explicar. Vai, Marrento. Não, que não é passar no posto porque a transportadora fica no posto. Porque quem faz o manifesto da carga é a transportadora. Então, quando você carrega, você pega a nota da mercadoria. Da mercadoria. E o que que significa manifesto, no caso? Eu especificar. Vou botar todos os meus dados no documento da carga. Como é eu que tô carregando a carga. E tem imposto também na jogada? Hã? E paga-se imposto também a empresa? A transportadora paga-se o imposto de transporte da mercadoria. Aí. E sem isso aí leva uma multa muito grande, né? Se sair sem... Tem uma multa de... Tem... Paga a multa de carga. Tem a multa de transporte. Multa não. Tem o imposto de transporte da carga e tem o imposto da mercadoria. Isso. E se o marrento sair de lá só com a nota na mão, ele não está no limite do documento. Porque se pegar ele e ele não tem o manifesto, tudo certinho, e os impostos tudo certinho, a empresa que ele carregou pra essa empresa vai pagar e o marrento também vai sobrar pra ele. Vai só pra meio mundo. Só pra meio mundo, né, mãe? É. Entendeu, Silas? É o Silas Dias de Sousa. Ele tá junto com a gente, não tinha entendido. Agora eu espero que tá... É mais ou menos assim que funciona. Aí passou... A palavra foi o imagem... Sabe por quê? Que eu não entendi. É porque vocês vão passar no posto e manifestar. Será que? Foi na transportadora que a transportadora fica no posto. Ah, entendi. Então vai... Ao lado do posto. Ao lado do posto. Entendeu? É isso aí, meus amigos. Tá? Bora, bora. Ah, aproveitando e falar um dia, Silas. Toda vez que a gente vai carregar também, tem a seguinte coisa também. Toda carga tem o número da carga, né, bem? Sim. Então quando vai carregar também na transportadora, ou você leva um papel ou eles têm lá receber... A ordem de coleta que vai o número da... A ordem de coleta. A ordem de coleta, né? É. Chega lá, é só passar. Às vezes o marrento leva ou às vezes chega lá e já tem lá com os dados do marrento. O marrento apresenta os documentos e tá tudo certo. E tá tudo ok. E claro, né? Depois que passa lá pra manifestar tem o mais importante, que é... Marrento. O quê? Pagamento! Cascado! É. É o cascado. Tá bom, meus amigos? Tem a empresa que paga tudo. Tem a empresa que paga 90%. Tem a empresa que paga de 50% pra cima. Toda empresa tem sua regra. Isso. Eu prefiro as que pagam 100%. Isso. E tem as empresas também que te pagam 80% e os 20% só quando Deus quiser. É. Né, Marrento? E tem as empresas que você manda uma foto do canhoto e se paga. Tem uma foto que você manda um canhoto... Uma foto pro canhoto mais do rastreamento que você bota no correio e se paga. E tem a empresa que se paga quando chega o canhoto lá no escritório dela. Ela paga um dia, dois dias. E tem a empresa que paga depois que você manda um canhoto e chega lá e se paga com uma semana, com 15 dias. Isso. E tem a empresa que te dá vacanço e você te paga. Tá aí. Tudo tipo de recebimento de saldo de frete, tá? É. Tem tudo. Transportadora pra todo gosto. Transportadora pra todo gosto. Transportadora pra todo gosto. Agora, depender do correio pra chegar os canhotos, gente, é um sofrimento. Pronto. Falei. Mas é assim que funciona. Tá? Bora, bora!